O que será que você nunca pensou que você faria? Eu nunca pensei que eu fosse fazer um canal de YouTube. Esse é o nome do meu programa, Eu Nunca Pensei Que. Sabe por quê, gente? Quantas coisas a gente nunca pensou e a gente consegue fazer. Pode inspirar tantas pessoas. A gente vai trazer gente que nunca pensou o quê e está fazendo tanta coisa boa para o país, tanta coisa boa para as pessoas, que eu acho que isso que é importante, viu, gente? Então vocês me ajudam, me dê ibope aí, para poder eu virar um bom YouTuber, tá bom? A primeira pessoa que nós estamos trazendo, com muito prazer, é a doutora Margareth. Uma cientista, não é nem empreendedora, ela me desafiou, porque eu quando lancei, vocês sabem que nós lançamos uma campanha, eu coloquei até setembro vacinar mais de 70% da população. E todo mundo que falava, falava, Luísa, você está pensando muito, muito grande, isso não vai acontecer. Até que eu tive a doutora Margareth. Porque ela falou assim, setembro está muito longe, se você conseguir vacina, vocês conseguem julho. Bom, seja bem-vinda, doutora Margareth, a esse primeiro programa, que honra que eu tenho de ter, porque eu sei que você nunca pensou em muita coisa. Como você está fazendo o bem para a humanidade, doutora Margareth? Está ajudando o Brasil numa epidemia tão séria. Conta um pouquinho para nós. Primeiro, eu nunca pensei de estar aqui conversando com a Luísa Trajano. Ai, que honra. Então, é um prazer, Luísa. Realmente, num momento tão difícil e triste que a gente está vivendo, é uma alegria estar aqui com você e saber que você aceitou o desafio. Quando a epidemia do H1N1, em 2009, apareceu no Brasil, Luísa, quando nós começamos a vacinar, naquele momento, o PNI já tinha comprado e estocado pelo Ministério da Saúde 70 milhões de doses. Estava tudo pronto nas geladeiras para começar a campanha. Então, foi uma questão de logística. Hoje, nós estamos atrasados, estamos correndo atrás das coisas. Nós vamos chegar lá, né, doutora? Nós vamos chegar lá porque nós estamos juntos. Nós vamos somar força, governo, iniciativa pública, iniciativa privada. E é essa força que vai levar a controlar a epidemia, porque não há nenhuma outra solução. A gente conversou. Quer dizer, num país que tenha essa concentração de renda, essa desigualdade social, mas tem essa arma poderosa que é o SUS, com a sua capilaridade em todos os municípios, hierarquia, né, níveis diferentes de complexidade. Nós, se nós tivermos vacina, e com essa ajuda que nós estamos aqui fortalecendo, Luísa, nós conseguimos chegar às prefeituras pequenas, nós conseguimos pousar avião em pista pequena para poder levar vacina. Porque, assim, está tendo uma mobilização. Grande, né? Eu estou muito grata à sociedade. Mas é de tudo. É desde o mais simples, as empresas internacionais que estão falando de colocando navio, avião, carro com refrigeração. Eu nunca pensei também, gente, que a gente fosse ter um grupo Mulheres do Brasil e ter um comitê só de saúde. Eu tenho muito prazer de também conversar. A nossa coordenadora do comitê de saúde, a doutora Glória, foi que me ensinou muito sobre o SUS. É uma médica de gestão que você não imagina. Ela poderia ser uma grande empreendedora. Então, doutora Glória, conta um pouquinho desse trabalho que nós fazemos no Mulheres do Brasil da Saúde, essa construção, e o tanto que esse comitê tem sido importante. Luiz, eu começo te agradecendo, assim, você ter aberto essa porta para a gente falar de saúde dentro desse grupo. Eu já estava participando antes de existir o Comitê Saúde. E aí a gente entende que saúde pertence a todo mundo. Não pertence só aos profissionais. A gente tem a parte técnica, mas todo mundo tem que saber se cuidar. Então, a gente já estudava o SUS, nós estudamos todo o sistema de saúde do mundo num grupo Mulheres do Brasil. Isso são mulheres que não são profissionais de saúde. Entendeu? Parece que a gente estava se preparando, né, para a pandemia. A gente nunca sonhou, né, doutora Glória? Nunca imaginei. Nunca imaginei que a gente fosse enfrentar. Falam muito, doutora Glória e doutora Margareth, que a vacina vai virar, o DNA vai te atrapalhar, que a vacina vai ter um chip dentro da gente. É tão básico, né? Porque a gente vê o que a humanidade transformou depois da vacina. Tratar água foi uma das grandes revoluções, vamos dizer assim, né? Melhorar a ambiência, recolher lixo, não deixar nada. A gente já terminou com muitas epidemias, né? Mas a gente que chega neste momento da humanidade, não tem noção que as pessoas 100 anos atrás sofreram porque não tinha vacina. Porque ninguém lembra hoje da paralisia infantil, que eu tive um tio que teve, e a minha tia trabalhou um pouquinho mais, ela era pobre, mas ela conseguiu dar. Ele ainda ficou com menos deficiência, mas hoje é uma acionista da companhia. Ele tem dificuldade até de mais velho, dos ossos, mas teve gente que morria de paralisia infantil. E foi a vacina, né, doutora? Que cuidou. Que mudou a vida do século XX, Luísa, foram as vacinas. Mas, doutora Margareth, eu também nunca pensei que eu fosse fazer quase 400 lives no ano passado. Eu acho que eu bati o recorde. Eu vou trazer uma de vocês, deu toda metida lá no meio de ex-ministro da saúde, gente. Vamos assistir um pedacinho disso. A preocupação que eu tenho em relação à vacina é acolher a nossa capacidade de implantar um plano de vacinação eficiente. É um desafio grande de comunicação, que tem a ver um pouco com isso que a Luísa está falando. Pela primeira vez, nós vamos enfrentar uma campanha de vacinação com uma máquina de produção de fake news contra as vacinas. Isso nunca aconteceu também. A vantagem é que o Programa Nacional de Imunização não é do Ministério, ele é do SUS. E nós temos 5.570 municípios. Nós temos uma inteligência, uma qualificação dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Nós estamos num momento muito grave, gente. Então, assim, não adianta a gente agora dizer que nós não vamos conseguir, que a gente não vai dar conta, que a gente não precisa fazer isso. Nós temos que agir. Dizem que a cabeça da gente tem dois lados, problema e solução. Eu fui que sou filha única, sobrinha única. Eu chegava da escola falando com a minha mãe, a professora fez isso comigo. Eu ouvi ela ligar na escola, ela falava, o que você pode fazer para a professora te ouvir? Aí é difícil? É. Mas é uma coisa que é impossível deixar do jeito que está. É muito importante a gente falar do Brasil que dá certo. Tem muita gente trabalhando por esse Brasil, doutora Margareth, é impressionante. E nós vamos trazer agora pessoas que estão fazendo a diferença. Porque esses dias eu recebi até Mulheres Brasil, Luísa, as pessoas não estão conseguindo chegar no lugar. Mas quando a gente quer, a gente chega. Então, nós vamos falar com uma mulher que conseguiu passar debaixo de seca, de tudo mais, e levar a vacina com o carro dela. Então, eu quero chamar aqui a Ângela Maria de Jesus, uma brasileira que tem levado a vacina nos lugares mais difíceis. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Ângela, e você? Pensou que um dia você fosse atravessar a enxurrada, atravessar tudo para poder vacinar uma pessoa nesse Brasil? Não, não dessa forma. Faz 20 anos que eu trabalho na saúde e faz 4 que eu estou na imunização. Mas sempre foi meu sonho estar na imunização. Então, vamos mostrar um pouquinho o filme da Ângela, o que ela fez para dar uma vacina. Jesus, que beijo. Se ela cai nessa ponte. Ela rogava a vacina. Ah, glória a Deus. É luta. E aí, me conta, você teve medo de cair na enxurrada? Como é que foi? Olha, se eu falar para você que eu tive, eu vou estar mentindo, porque não passou nada na minha mente, a não ser vacinar o seu Manuel. Era a última casa da parte da manhã, e eu já tinha atolado três vezes. E quando nós chegamos na casa do seu Manuel, parei e fiquei imaginando como. Olhei para os lados para ver se achava uma tábua, uma coisa grande para poder... Nada, não tinha. Daí veio na minha cabeça, assim, questão de pressão de segundos, passar pela cerca de arame liso e transpor a enxurrada. E eu consegui fazer a vacina no seu Manuel e fui feliz. Seu Manuel estava tão ansioso esperando a vacina, ele é todo atrofiado. Então, eu consegui fazer a vacina, eu não poderia voltar embora, porque eu ia perder. Ô, Ângela, manda um recado final seu para as pessoas, a importância da vacina, como você se sente. A gente emociona com esse trabalho seu. Então, é uma esperança. A primeira coisa é a esperança. Aqueles que ainda têm alguma dúvida sobre a vacina, a vacina é de responsabilidade. A vacina, ela é a melhor coisa que aconteceu para nós e que tem tantos profissionais que estão dispostos a enfrentar qualquer obstáculo para estar levando essas vacinas, que muitas vezes necessitam, assim, de mais apoio para estar fazendo a função deles, que é vacinar e imunizar a nossa população brasileira. Então, eu estava num evento, gente, e conheci essa grande mulher. É a primeira reitora do Brasil negra e que eu fiquei apaixonada, fã dela, e a gente trouxe ela para o nosso movimento Unidos para a Vacina, que é a doutora Joana Guimarães. Ô, Joana! Olá, boa tarde a todas. É um prazer enorme estar aqui. Eu sempre sou uma fã da Luísa. E agora você está nos ajudando muito no movimento Unidos pela Vacina, porque você nos trouxe que muitos índios, que as pessoas estão com medo da vacina ou não estão entendendo religião. Explica um pouquinho aí para o nosso público o que está acontecendo. Sim. Veja só, já começou a vacinação desses povos indígenas, mas existe, primeiro, a questão da falta da vacina, obviamente, que não está chegando o suficiente para vacinar todas as suas comunidades. E o segundo ponto é a questão da resistência à vacina de muitos deles em função de campanhas, essas campanhas que estão sendo feitas de que a vacina vai prejudicar, que vai fazer mal, enfim. Mas há um movimento forte aí do Mucuíba, que é chamado Mucuíba, esse movimento unificado dos indígenas. Eles têm feito um trabalho muito bom de conscientização junto com as suas comunidades para que isso seja, para vencer essa resistência. Nós estamos no Brasil inteiro e a gente sabe que o problema do índio muitas vezes não é só aí também, em vários lugares. Então, pede para o pessoal, como você tem pedido para os estudantes, nos ajudarem a divulgar a vantagem da vacina, que ela não faz mal, por favor. Não, com certeza. Nós temos esse movimento aqui e tem também a articulação dos povos indígenas do Brasil, que tem essa articulação com o movimento aqui da Bahia, que faz parte também. Então, tem sim. E as lideranças são muito articuladas, são muito organizadas e tem uma atuação muito forte na nossa comunidade de maneira geral. E certamente nós vamos nos engajar firmemente nesse processo aí. Então, vamos fazer uma lição de casa, Jair, para você. E eu também queria deixar para a Ângela que ela desse testemunho desse trabalho, filmasse mais coisa para a gente, para a gente poder viralizar coisas que mostram o trabalho tão bonito de tantos brasileiros. Nós estamos num momento que nós precisamos de solução e não de diagnóstico nem de problema, porque não temos tempo, né, doutora? A gente sabe que as culturas indígenas, né, essa questão da ancestralidade, tem dificuldade, às vezes, de aceitar as vacinas, né? Então, essa ideia que a Luísa está dando é super importante. se vocês produzem material positivo, propositivo, explicando, né? Primeiro, não há outra solução. É a única maneira pela qual nós podemos voltar a uma certa normalidade, trabalhar, buscar emprego, botar... E não perder pessoas tão queridas do jeito que a gente está perdendo. Viver esse luto permanente. Eu acho que é isso. A gente tem que pegar as lideranças, como vocês sabem, eu estou falando que vocês sabem. De repente, a Luísa colocou aí, a gente pode ter um pajé, talvez, filmando alguma coisa, trazendo essa experiência de vida, né? A gente pode, inclusive, arrumar empresas que filmem aí para você, porque uma universidade federal, uma universidade estadual, fazendo algum trabalho desse, ela tem credibilidade com muita gente. Vocês não imaginam a força das redes sociais. A gente colocou no meu story o que que você pode fazer para ajudar a vacinação no Brasil. Mas é emocionante como que está todo mundo unido na mesma coisa. E foram tantas respostas que eu quero agradecer e dizer, começa a fazer. Eu tenho carro e posso ajudar os profissionais de saúde a chegar em alguns lugares que está difícil. Outros escreveram assim, posso pagar pela minha vacina? Uma para mim, outra para o SUS? Não pode, gente. A vacina é gratuita, é uma lei. Mas muito obrigada pela intenção. ajudar na conscientização da comunidade sobre a importância da vacina, levar a informação máximo de pessoas que ainda têm medo da vacina. Gente, isso é tão importante. As pessoas perguntam, como que eu posso ajudar? Olha aí uma ajuda, a informação, solução. Divulgar a forma de cadastro dos idosos na minha cidade, ajudar a divulgar. Ceder em praço na minha empresa para vacinação, visto que não existe posto de saúde no bairro. Ótimo. Oferecer para o SUS, porque é o SUS que tem que vacinar. Então, gente, foram muitos. Muito obrigada. Vamos continuar ajudando. Nesse primeiro momento, o que nós temos que fazer é ajudar as prefeituras de cada lugar a responder o questionário que Unidos pela Vacina está passando. Nós vamos saber, doutora Margareth, de cada cidadezinha desse país o que está precisando. Aí nós vamos pegar os doadores e vamos pedir para eles serem padrinhos desses municípios. E depois, é muito importante a gente fazer igual fizeram essas duas mulheres que arregaçaram a manga e foram fazer. Alguém me pergunta, Luiz, e se chegar em setembro você não conseguir? Eu vou dizer, eu tentei. Eu lutei. Eu tenho feito isso junto com tanta gente o dia inteiro. Amanhã eu vou dizer para os meus netos que eu não fiquei de braço cruzado, que eu não fiquei culpando e que tinha muita gente comigo. É com esse espírito eu nunca pensei que eu fosse desistir de alguma coisa. E eu não vou mesmo. Então assim, eu nunca pensei nem você. Do jeito nenhum. Desistir não é o verbo que a gente conjuga. Eu queria agradecer, Luiz, essa iniciativa extraordinária e dizer para as pessoas que as pessoas não se iludam. Esse é o trabalho que o Brasil nesse momento precisa. Nós precisamos ter muita vacina e precisamos fazer com que a vacina até o meio desse ano nós realmente consigamos vacinar 70% pelo menos dos brasileiros. Sou mais ambiciosa do que a Luiz. Sabe por que, gente, que eu sou? Porque a gente pode, a gente sabe que pode. Se nós tivermos vacinas e com a ajuda da iniciativa privada, ajudando nessa logística toda, avião, barco, carro, trem, não importa, né? A vacina há de chegar nos rincões mais longínquos do Brasil. E a segunda mensagem que eu queria passar, Luiz, é assim, não há outra solução. É a única maneira de nós contermos essa epidemia, voltarmos a recuperar a normalidade das nossas vidas, é realmente interceptando, acabando com a transmissão. A vacina vai impedir que as pessoas morram, vai impedir que as pessoas fiquem doentes graves, que precisem de hospital, e depois ela vai impedir a transmissão de modo geral. Mas para isso, gente, nós precisamos vacinar muita gente em pouco tempo. Eu queria pedir para vocês que não passem para frente fake news. A gente tem que usar ciência, a gente está descobrindo que é uma coisa muito importante para quem não conhecia a fundo ciência, quem não conhecia a fundo SUS. Então, cada fake news passada para frente, brincadeira, não faz. Não faz porque você pode estar prejudicando a vida seriamente de alguém. E a segunda coisa é assim, dentro daquele frasquinho mágico, tem vida. Então, o maior exemplo que a Angela deu aqui hoje, cada dose é uma vida. Então, a gente tem que ter muito respeito pela vacina, tem que respeitar a vacina. Esse trabalho maravilhoso que a gente está juntando milhões de pessoas, muita gente, muito bacana no News pela Vacina, é para entender cada passagem, cada ponto da vacina e valorizar para que essa dose de vida, porque a vacina é uma dose de vida, está ali dentro, seja bem guardada, refrigerada, bem usada, abençoada. Muito obrigada, gente. Eu quero agradecer isso também. Dê sugestões, comentários, o joinha aí para dar bastante bop. Muito obrigada e até o próximo programa.